O que é isso? Você diz os cartões, mas espera um momento, nós mandamos um da última vez. O tesouro é materializado quando mudamos o subconsciente do alvo, mandando um cartão. Essa é uma regra que temos que seguir nos palaces. Mas em Mementos, parece que nós podemos simplesmente ir direto ao alvo. Espera, o que? Não precisamos de um cartão nem nada? Já tem alguma coisa que preenche essa necessidade? Felizmente para nós, o Mishima comentou no fórum, dizendo que os Fettotives estavam a caminho. Para um alvo pequeno, isso é mais do que suficiente do que um cartão. Só isso já vai dar um medinho para ele por um tempo. Ainda tem isso. O Nakano Haru deve ter visto o comentário do Mishima no site. E foi por isso que o Neve pegou ele. Nós podemos mesmo deixar uma tarefa tão importante para alguém? Os desejos das Sheryls no Mementos não é nada comparado aos dos governantes do Palace. Ainda assim, precisamos concordar unanimamente com o alvo. Sem ignorar as regras, mesmo que seja um alvo pequeno. Enfim, vamos discutir sobre o que nós já juntamos até agora de informação. Nosso alvo é um garoto arrogante de cabelo castanho. Ele é estudante da Shujin Academy. As coisas passaram dos limites no bullying, quando ele começou a abusar e chantagear crianças. Ele é o alvo perfeito. Vamos acabar com ele. Você tem certeza que só não está animado para ir para o Mementos? Ainda assim, não podemos deixar com que esse cara saia livre. Nós deveríamos ir. Sem objeções, certo? Hum, estamos prontos para isso e você não tiver nenhuma objeção. É uma decisão unânime. Ok, tudo o que nos resta agora é irmos para o Mementos e pegar o alvo. Tá, aqui tem a Quest e uma breve descrição dela. Mas... É... Deixa eu ver se eu posso primeiro negar a... Aham... Tá... É... É... Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, mas vamos sair agora. Eu não quero ir nesse exato momento. Calma, nós iremos ainda hoje, daqui a pouquinho. Antes disso, eu preciso fazer uma coisa. Eu tenho algo. Se for o que eu estou pensando... Eu odeio pessoas como você. Você é totalmente inútil. Eu não sei o que você quer de mim. A única coisa boa de você é que você está estufado. Me entendeu? Bola de vôlei de duas pernas. Ah, que agressivo, Daisuke. Oh, cara, o hipopótamo parece que você está quase chorando. Tá legal. Esse é o nosso cara. Como eu imaginava, Daisuke. É esse cara aqui. É o cabelo castanho. Enfim, eu já vi o que eu queria. Vamos voltar para o momento agora e derrubar esse cara. Ok, eu vou descer. Nosso alvo está mesmo aqui, hã? Definitivamente. Eu estou sentindo ele mais lá para baixo, mas eu tenho certeza que ele está aqui. Ok. Então vamos lá. Atchim! Pode estar fora de controle hoje. Definitivamente vai ter impacto aqui no Mementos. Hã? Hã? O que você quer dizer com isso? Bem, os Mementos são afetados pela emoção das pessoas. Espera, você está dizendo que o clima muda o sentimento das pessoas e isso afeta os Mementos? Não apenas os Mementos, mas as cheiras aqui dentro também. O tipo vai depender de como está o clima, mas deve acabar se tornando algo útil para nós. Em climas ruins ou chuvosos, os Mementos vão ficar mais perigosos, porém terão chances de itens extras. As cheiras vão ficar mais raras, blá, 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 blá. E temos o maior número de baús, ok. Tudo bem, parece ser um bom balanço. O que acontece em dias com muitos pollens? Eu não tenho certeza, mas deve ter um impacto determinante no Mementos. Como as outras pessoas estavam para você? Parando para pensar, algumas das pessoas na minha sala estavam com muita alergia. Então os deles pareciam estar muito mal e aparentemente o medicamento que eles tomavam estava deixando eles com sono. Eu entendo. Então você deve ter um efeito similar aqui no Mementos. Em dias de muito pólen, além dos efeitos de climas ruins, as cheiras do Mementos vão ficar um pouco sonolentas. Então isso deve tornar mais fácil para derrotarmos, ou então ignorá-las completamente. Vamos descobrir isso. Certo, então... Nós temos muito pólen e dia chuvoso. Significa que as cheiras estarão... Oh, espera. Oh, nós podemos mudar como eu disse sobre a DLC. Legal, vamos... Ok, temos a do Fenotives e a de comemoração 20 anos. Vamos colocar a de 20 anos, só pela curiosidade mesmo. E como eu estava dizendo, nós teremos cheiros em massa, com itens extras, mais baús. E por causa do pólen, elas estarão com efeitos sonolentos, algumas. Ok. A presença das cheiras aqui mudou. É, assim como a estrutura desse lugar está diferente. Quer dizer, você disse que isso daqui muda sempre que entramos, não é? Está certo. Os estrelhos definitivamente mudaram de lugar. Enfim, nós só temos que nos acostumar a isso. Vamos indo. Certo, e ali está. Olha o nosso carro. Legal, com símbolos... Ah, eu não sei se eu vou conseguir dar zoom nisso, mas... Dá pra ver, né? 20º aniversário de Persona. E tem o ícone de todas as escolas. Desde a do Persona 1, que eu não sei o nome, até a Shugen Academy. Mas todos sabemos que é a mais importante do Persona 3, a Gecko Call High, tá... Enfim, vamos seguir agora. E aí, vamos lá para baixo. E aí, foi pra cá que vemos a última vez, certo? Sim! E assim como esperado, o caminho não está aberto. Vamos lá dar uma olhada. Ok, você que manda morrana. Diego Mona. Ah, ainda vou me aproximar com isso um dia. Enfim, vamos para o próximo nível do Mementos. Certo, eu não sei o que esperar daqui, então vamos tomar cuidado. Oh, precaução é bom, mas não fiquem muito tempo em um lugar só, ok? Nos Mementos tem uma certa Shadow que ela é muito mais poderosa do que as outras. E não temos chance contra elas. Será que ele está falando da... Oh, você está falando sério? Você teria dito isso desde o início? E... Exatamente. É o The Reaper. Ele está falando do The Reaper. Eu não acredito. Não, o The Reaper é extremamente poderoso. Ele... Fia... Barulho de... De corrente e tudo mais. Vocês não sabem o medo que dava estar na Taroras e encontrar o The Reaper lá, em Persona 3. Eu imagino que aqui também seja abedrontador, então... Quando tivermos nível para enfrentá-lo, nós vamos precisar de nível e de Persona, pois sempre dá para enfrentar o The Reaper em um certo level. Nós iremos fazer isso, porque esse cara é muito assustador. Ok. Uh! Shadows novas. Interessante. Vamos ter que descobrir a fraqueza delas agora. Ahm... Como poderia fazer isso? Eu vou em Power Sand. Eu não creio que iria ser a fraqueza de nada, mas... Ahm... Pelo menos vamos usar a parede, assim. E essas Shadows não parecem estar reagindo muito bem com outras propriedades. Uh! Mas na verdade... Yes! É! Foi um pensamento muito rápido agora, mas como eu imaginava... Elas parecem ser feitas de papel, então eu acho que fogo faz sentido ser a fraqueza delas. E por algum motivo o fundo tá rosa ao invés de vermelho. WTF? Por que o tema ficou rosa de repente? Ahm... Certo. Isso não é nada bom. Eu vou me curar, vou curar todo mundo. Mas... Na verdade, até que é bom. Vamos ganhar mais experiência por causa disso. Eu só espero que ninguém saia tão ferido assim. Nossa senhora, o dano delas é muito alto. Certo. O Ryo já não vai fazer muita coisa, então vamos aumentar o dano do Joker. Se bem que... Se eu parasse pra pensar um pouquinho antes de dar o Tower Card nas coisas, eu poderia ter dado o Tower Card na End. Seria muito mais útil. Eu teria acabado de matar essa Shadow. Se eu tivesse feito isso. Por sorte, todos eles têm fraqueza a fogo. Isso é uma coisa que eu aprendi da última vez. No Palace do Kamushida. E... Bom... Olha isso, tem a Mata Rosa. E... É... Eles teriam morrido se eu tivesse dado o Tower Card na End e não o Joker. Mas eu preparei tudo pra esse Memento. Entendeu? Eu preparei tudo pra esse Memento. Ah, vocês vão ouvir muitas piadinhas com isso ainda. Oh, shit! É verdade, tinha outra Shadow do lado. Tudo bem. Essas são bem mais fracas, então vai ser tranquilo. Mas... Ainda assim... Foi uma surpresa. Em sério, Mona, você ainda não tem nível pra dar um One Shot... Uma Pixie. Ah, nível 2, Mona. Certo. Vamos dar... A vez para a Anne, pois ela tem um ataque fraco para elas. Derrubando essa ou até matando. Nós vamos dar o Baron Pass agora para o Joker. Pois assim, podemos usar o Iria e o Parmos com o Arsene. Com sorte. Eu espero o Parmos com ele nessa batalha. E agora é só finalizarmos isso daqui com o ataque da Anne, pois ela tem dano para matar uma Pixie. Tudo bem que ela estava sem vida já e acho que a Anne deu um pouquinho menos dano do que o Mona. Então é, só eu e o Rude, podemos matar Pixies com um One Shot. Nível 2, certo. Upamos o Arsene e agora temos o Kanda. Tudo bem. Feito e feito! Certo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu poderia ficar aqui o tempo todo, upando e explorando. Mas como ainda não temos uma certa noção de espaço aqui... Ok, ele está falando da roupa para levar uma lavanderia perto do LeBlanc. Como ainda não temos uma certa noção de segurança aqui e tudo mais... Eu não vou me arriscar e ficar muito tempo aqui e fugir quando o Reaper aparecer. Vamos apenas... Seguir o nosso rumo de maneira moderada. Vamos para a próxima área do Mementos. O nível de segurança desse Palaces não parece mudar, mesmo se os inimigos nos encontrarem. Em Mementos é diferente. Enquanto nos Palaces existem apenas por causa de uma pessoa... Esse daqui é por causa do público. Por esse ângulo, precisaria de mais do que alguns intrusos para aumentar o nível de segurança. Você teria que fazer algo bem ruim para que o público inteiro te veja como um inimigo. Então... Tome cuidado, ok? Hey, cala a boca! Eu consigo sentir que o nosso alvo está aqui em algum lugar. Então, vamos procurar nesse andar. Certo. Se como o Morgana disse... De Mona... Mona! Se como o Mona disse... Ele está aqui nesse andar. Então, vamos procurar por ele. O 3 está bem ali do lado. Ele não deve estar muito longe. Eu acredito que o jogo... Torne isso um pouco intuitivo, então... Até agora nós tivemos tudo bem fácil. Tem uma Xero ali. Será que eles deveriam ir por ela? Não. Tem uma Xero dormindo aqui. Vai ser mais fácil ir por ela. Ok, são só mais dois Agafians. Nada demais. Eles são fracos contra a Garou. Eu estou estranhando... A discrepância do nível de dificuldade de umas Xero e das outras. De dificuldade de nível. Podemos encontrar Xero bem poderosas e... Outras bem fracas e no mesmo andar do Mementos. Isso... Eu não sei se era para ser intencional, mas... Ficou esquisito. Às vezes a gente ganha muita experiência e muito dinheiro. E às vezes não ganhamos praticamente nada. É, eu também estou. Bom... Acho que nos restos estão continuando explorando para cá. Eu não creio que aquela porta nos leve a lugar algum. Está muito... Na verdade... Deve ser aleatório. Oh, shit. Tá. Nós sabíamos que... É, eu vou manter o modo de guarda. Não tem por que... Gastar o nosso SP com eles agora. Só precisamos da Anne. Porém, dessa vez vamos fazer o certo. Vamos dar a Tornecraft na Anne. E esperar... Que o... Alaratsaki... Dê conta do recado. Uh... Caramba. Ainda resistente ele tomou 48 de dano. Isso foi muito. Eles são muito fortes. Certo. E agora nós podemos... Esperar e torcer muito que o Agui... Ah, cara... Maragui aqui seria muito bom. Pouparia muito tempo e muito SP principalmente. Mas... Como não estamos nisso ainda... Eu creio que... Nos próximos dois níveis, no máximo... Se não no próximo, eu libere. Eu não me lembro agora. Mas... Ter o Maragui... Maragui seria muito bom. E não consegui matar eles. Mas... Ok. Eu queria ver o que isso... O Kanda faz. Eu não me lembro. Eu não sei nem se pronunciei certo agora. Oh! Yes! Finalmente... Eu tava muito... Eu tava esperando muito por isso. A nossa interação com o Ryud. Nossa interação ocasional com o Ryud. Nos dando um critical. Isso é muito legal. Bom... É aleatório, então... Não podemos controlar quando isso vai acontecer. Mas... É de fato algo... Muito maneiro. De quando acontece. Até a animação em si. E... Droga. Eles estão invocando mais. Isso vai nos dar mais experiência. Que por um lado é bom. Mas... Isso vai gastar muito do SP da Anne. Então... Provavelmente teremos um... Problemão... Com o SP. Quando encontrarmos o nosso alvo. Talvez eu tenha... Poções de SP o suficiente pra curá-la na hora. Mas... Ainda assim eu... Prefiro não gastar nada. Bom... É o fim dessa Shadow. E com sorte... O All of the Attack vai dar um jeito neles. Eu acho que não. Mas... No turno do Joker a gente já dá um jeito. Certo? É... É com você Joker. Deu o seu show. A sua defesa foi rolling. É com sorte... Vamos dar o M-Bush nessa de qualquer jeito, então vai ser mais tranquilo, creio eu. Oh, shit! Nada de tranquilo, são cinco deles. Eu não creio que a gente vai ter SP o suficiente pra isso. Clicaça quatro de SP pelo Agui. Com certeza não vamos ter SP pra finalizá-las com a Enno. Mas vai dar pra derrubar todas, acredito. Não vai ser nada bom, velho. Eu espero muito ter poções de SP para ela. Não ter SP na Enno na batalha decisiva agora no momento seria muito perigoso. E ainda assim ela não vai matar todos eles com o Hold Up e o All Attack, digo. Então, ainda vamos ter que dar um pouco de dano e eu não posso dar o Agui mais uma vez em cinco. Isso é muito mal, olha isso. Ok, vamos ter que contar com o dano das nossas outras pessoas e não com o dano da Enno. Na verdade, isso é muito mal, mas será que o Jack Frost tem como derrotá-los? Muito provavelmente não. É, exatamente. Se eles tem fraqueza a fogo, muito provavelmente vão ser resistentes a gelo. Ah, isso é muito mal. Oh! Nossa, bem na hora. Perfeito. Eu notei essa Cheryl e... Nós estávamos em mais dançóis. Porque eles têm um ataque muito alto e a gente poderia morrer, como a gente não pode derrubar todos eles com a Enno. Então, vamos perder a experiência que ganharíamos. Seria uma ótima experiência matando cinco dessas Cheryls. Mas, em troca, conseguimos o Kodama e saímos vivos dessa batalha. Foi ótimo. E aqui está mais uma Cheryl e a lista é a entrada. Vamos derrubar essa Cheryl logo. E, por favor, não seja mais uma daquelas Cheryls de papel. Ah, droga! São quatro delas. Eu não tenho SP suficiente para correr para isso. Só vamos poder derrubar duas. Ah, elas vão sofrer com os Contra-Bullets também. Ok, nós temos um grande problema aqui. Ah, não vamos conseguir derrotá-las. E, será que você consegue nos proporcionar um milagre aqui? Você não vai conseguir um Critical, né? Só um Wicke que você vai conseguir. Tá legal. Eu não estou gostando muito do rumo que essa batalha vai se tomar. Agora, depois do turno da Enno, não temos mais garantia de nada. E nós vamos tomar... Oh, shit. Isso é muito dano. E agora ela diminuiu a defesa do Ryuji também. Ah, não. Uh! Droga! Ok, não tem jeito. Eu vou ter que riscar. Eu não quero usar o Tanaros. É uma situação de risco. Mas, eu concordo. Por mais que eu tenha dificuldades ainda assim com o Tanaros, vamos tentar evitá-lo por hora. Eu vou manter o Kodama equipado para termos um pouquinho mais de resistência. se ele tentar um ataque da mesma propriedade. E vamos entrar no modo de guarda. Ainda assim... Oh, droga! Nossa, isso foi muito dano com o Kodama equipado e o modo de guarda. O Kodama não fez diferença, na verdade, mas... O modo de guarda, ainda assim, nos deu 37 de dano. Isso foi alto o bastante. Para me convencer que não vamos sair daqui com vida se não fugirmos. Então... Oh, droga! Isso só prova o meu ponto. Ryuji, vamos dar o fora daqui. Ufa! Essa foi por pouco. Ok. Agora, vamos apenas nos curar e nos prepararmos para a próxima vítima dos Phantom Thieves of Hearts. Na verdade, não somos mais Phantom Thieves of Hearts, né? Seriam os PTO. E legal que o café do LeBlanc cura 30 de space. Isso é muito útil. Mas, enfim, sem mais delongas. Estão prontos, Mona. Vamos nessa. Oh! Essa é a cheira do Takanashi, hã? Os bullies que esse cara comete. Pelo que eu ouvi, ele chantageia e pega o dinheiro das pessoas, esse tipo de coisa. Se não mudarmos o coração dele agora, esses bullies podem ficar ainda piores. Vamos nessa. Isso não é minha culpa. Eles é que não conseguem se defender por conta própria. O que foi isso? Isso não é motivo. Como que pode ser a culpa deles se você não nos dá chance, hã? Você é o mais baixo dos baixos. Blinar pessoas que são mais fracas do que você, sabendo que não podem atacar de volta. Que diabos? Vocês vão todos me atacar também. Vocês feitam tivessem algum tipo de gangue? Protetores da Justiça é minha bunda. Não ajam como se vocês soubessem de alguma coisa. Você que não sabe de nada. Vamos pegá-lo. Eu já disse que não fiz nada errado. Me escutem, droga. Tá legal. Mais do que nunca, nessa batalha, nós vamos precisar usar muito de buffs e debuffs. É o que mais teremos que fazer nessa batalha. E pra começar com o Barion, pois ele tem Sukukaija, Evil Touch e Resistência Fear. Que é uma das skills que vão nos dar mais problema com esse Jack Frost. Ele tem o Evil Touch e eu não quero arriscar tomar Fear pra ele. Então, com a Resistência ao Fear, estarão os mais seguros dessa vez. Quanto ao resto da equipe, todos eles tem buffs bem interessantes, exceto pelo Mona. Então, ele provavelmente só vai ficar curando e dando o Gary. Mas, quanto a nós, nós vamos ter todas as chances que ele tiver de nos atacar. Começando pelo Evil Touch, depois pelo Sukukaija. Assim, mesmo se ele conseguir passar pelo Evil Touch, ele vai dar menos dano. Ou pode até errar. Ok, Skull errou. Enquanto você entra... Eu não sei... Eu não vou precisar diminuir o ataque dele, então dê um pouco de dano. Ele não vai acertar. Ele tá com o Evil Touch e o Sukukaija, então não tem como ele mandar um ataque agora. Agora eu acho que é a nossa vez de atacar. Não temos por que enrolar mais. Vamos só dar um ataque básico. Eu não quero gastar meu HP com isso. Quando estivéssemos com o Sukukaija do Ryuji... Oh, shit! Ok. Ele conseguiu passar pela barre... Aliás, acabou o Evil Touch, mas ele errou. Pelo Sukukaija. Que agora... Vamos tentar um pouco de dano. Ótimo! Vamos ter bastante dano nele. Vamos continuar nesse esquema. Agora, quanto a Anne... Eu não quero gastar o SP dela. Ela só tem 10 SP, então... Vamos guardar para o momento em que precisemos disso. Evil Touch de novo. Eu não posso manter ele fora do Fear. Seria muito perigoso. Ele pode dar hit kill em qualquer um de nós a qualquer momento, então... Eu não vou arriscar isso de jeito nenhum. Ainda mais para o Ryuji, que as skills principais dele de dano... Aliás, acho que todas as skills de dano... Consomem... HP? Eu não me lembro agora. Eu acabei de passar pelas skills dele, mas eu não me lembro. Enfim, ele gasta muito HP usando skills. E... Nós também. Com o Snap sendo o nosso ataque mais forte agora contra o Jack Frost... Eu vou ter que manter minha vida um pouco alta para poder continuar usando esses ataques. E... Headbutt agora. Jack Frost, ótimo. Vai ser o nosso dano principal esse Headbutt. O Agui ainda dá um dano legal. E o Snap vai ser o segundo dano mais alto. Como dá para ver. E... Oh-oh. Isso é mal. Essa não, ele conseguiu o crítico. Ele pode atacar de novo. Por favor, não foque a gente. Ah, droga, Skull... Eu tenho que ajudá-lo. Só tem eu e o Mona. O Mona não tem um dano muito forte, mas... É, vai ter que ser isso. Ok. Vai depender do Barion agora. Calma aí. O dano que eu vou dar agora é o definitivo. Apenas não erre esse golpe, o Barion! Você é meu. Você é meu! 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 Eu não tinha uma escolha. Eu não aguento mais isso. Ah, eu entendi agora. Tem um bullying ainda maior por trás de tudo isso. Ei, não foi você que acabou de dizer que é culpa das próprias pessoas por não conseguirem se defender. Isso... É... Por favor... Me ajudem! Ok. Nós iremos te ajudar. Nós somos os Fertontips, afinal de contas. Obrigado! Obrigado! Vocês são incríveis, Fertontips! Esse cara é bem versátil, não é? Eu conto com vocês. Vocês prometeram. Certo! Mas apenas peça desculpa pelas pessoas que você fez bullying. E aí? Conseguimos o tesouro. Ok! Uma proteína! Nós fizemos tudo isso por causa de uma maldita proteína! Ei! Não saímos bem! O que de onde fazer agora? Continuar explorando? Ahn... Não, definitivamente não. Essa foi uma batalha difícil. Vamos voltar. E eu acho que já está mais do que na hora de terminarmos esse episódio. Ah... Eu queria muito antes agradecer. Por todo o feedback que vocês estão me dando nessa série. Tem sido prazer trazer a sequência do meu jogo favorito de todos os tempos. Pra vocês. E ser tão bem recebida. Eu não tenho palavras. Eu só posso agradecer por tudo. Por todo o apoio. Eu amo ler os comentários. Mas enfim. É isso. Muito obrigado mais uma vez. E eu vejo vocês. No próximo episódio de Persona 5.